A gente só pede um favor pra vocês, como já passou das 10h30, então assim, não pode mais vir, é uma lei que tem aqui em Santo André agora, então depois das 10h30, eu vim te buscar. Ó, vai lá. Vai lá, guardiã, falta de respeito. Vai, mete multa lá essa porra aqui. Não pode ir lá, não deixa, eu quero te buscar. Ó lá, tá rindo lá, moço, ó lá, ó lá. Não pode deixar morrer, vai lá. Eu tô aqui em cima. Ó lá. Aqui em cima. Mete multa, guardiã. Eu sou essa garota do seu lado. Olha pra mim. Essa é a hora. Cuidado. Pergunta pra ela, o que que foi? O que que foi? Tem alguém querendo me pegar. Alguém quer te pegar. Alguém quer te pegar? Alguém tá escutando alguma coisa? Não, ninguém tá escutando. Não. Tá falando. Tá falando? Você escuta vozes? Aqui em cima. Ah, você escuta. Aqui em cima. Olha lá, pessoal desrespeitando. Ah, puta merda. Vai, mete multa, guardiã. Qual que é o seu nome mesmo? Puta merda. Ixi, caralho. Alguém entende alienígena aqui? Alguém entende alienígena? Oh, vem cá, vem cá. Vem cá me ajudar. Vem cá. Vem cá você também. Vem cá. Melhorou, né? Vem cá, vem cá. Vem cá atrás aqui pra galera assistir. Pessoal, assisti aqui. Entendi nada. Vai lá, Edu. Pera, pessoal. Pede pra alienígena levantar, mas tem que falar na língua dela. Ah, tem duas. Tem duas. Puta que pariu. Pera, pera. Pergunta pras alienígenas. Quantas naves elas vieram? Não, o que elas vieram fazer aqui? O que que é? Que ela veio? Ela veio dominar o mundo. Ah, dominar o mundo. Ah, dominar o mundo. A outra deve ser parceira. Ixi. O que que ela falou? O que que ela falou? Ela não. Ela veio. E a outra? Ela não. Ela veio de passeio. Ela veio de passeio. Vem passear. Pega uma caramba na nave. Pergunta. Pergunta pra ela. Pergunta pra ela quantas naves elas vieram. Quantas naves? Quantas? Três. Seis. Seis. Três. Três. E cada três são as duas. Três. Três. É. A outra não tá falando nada. Não, ninguém tá entendendo o que que ela falou. É. Ela falou que ela veio com duas, mas pra poder brigar. Ela falou que não. Pera aí. Pergunta onde ela estacionou as naves. Aparece mais dorama. Aonde? Aonde ela estacionou? Não, ela... Você não entendeu. Você entendeu onde ela estacionou? Ei, Júpiter. Não, mas tá aqui na Terra. Ela veio de Júpiter. Não, foi no Brás. Ela estacionou. Comprar roupa. Estacionou no Brás. Veio de Uber até aqui, né? Não. Ela veio a passeio. Ela veio pra guerra. Tá, mas onde tá as naves? Pergunta. Aonde? Aonde? Essa tá brava, hein? Ela é brava, essa. É brava, vai acabar. Mas onde tá a nave? Ela, ela não sei. Ela não sabe explicar. Ela falou que é um lugar muito feio. Mas ela veio a passeio. Passeio. Tipo uma outra. Pede pra sentar. Pede pra sentar, então. Pede pra sentarem. Isso. Olha, são boazinhas. Aqui não é alienígena nem na China. Só na Coreia. Na Coreia. Na Coreana. Acabou! Ah, palhaçada. Não, senta aí. Vem aqui, vem aqui. É. Um absurdo isso. Suas amigas aí cagaram por... Pra multar. É. Peraí que... Peraí que... Peraí que a gente ficou... Vem, deixa eu... Senão ninguém vai enxergar aqui, ó. Absurdo isso, né? Não, peraí que... Tá minha amiga dando risada. Cheiroso. Peraí aqui, ó. Ó, pra todo mundo enxergar. Se fosse pela frente, não ia dar. Se eu falar pra elas, durma, elas não entendem, ó. Durma, durma, elas não entendem. Você tem que falar na língua delas. Durma. Encosta no ombro. Aqui você vai ver que elas vão entender. Entendeu? Mas tem que falar na língua do alienígena. Ah... Ah... Jipa. Caralho! Já! Vai, sabe? Pode cá, mas pra ele. Porra! Cara, o que que a Estácio não faz, hein? Salvou a terra. Uau, o Estácio foi foda, hein? Estácio foi foda, hein? É de foda. Olha. É, agora... É. Vambora, então. É. Ah, aqui? Esquece. É, só... Só pra agradecer. Agradece o menino. Agradecer, cara. Sabe por quê? Porque faz muito tempo que a gente não vê um cara segurar as pontas assim. Você ficou de boa, né? Que o pessoal tava aí. Só levanta o meu, só pra te agradecer. Obrigado, cara. Valeu por você ter ajudado a gente. Você foi foda, né? Você ajudou muito, cara. Sério? Não, sério. Não, pô. Mano, você foi muito gente boa, velho. Sério. Ajudou pra caramba, assim. Ajudou, ajudou. Mas senta, senta, senta. Senta, senta. Obrigado, obrigado. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Mas senta, senta. Senta. Valeu, valeu. Deixa ele aí, coitado. Deixa. É, não. Tranquilo, tranquilo. A coçada gostosa. Quando encosta no ombro, também encosta. Isso. Joga a bomba, vai. Vamos lá, encosta aqui. Mas isso aqui, fala pra ela ensinar as alienígenas aí. Ah, é verdade. Fala pra alienígena, ó. Presta atenção. As duas estão em hipnose aqui. Fala pra elas assim, ó. Essa daqui, ela fala bem, né? É. Fala pra elas assim, ó. Vocês vão abrir os olhos e entendem português. Hã? É, fala. Você tem que falar pra elas. Vão abrir os olhos e entendem português. Mas tem que falar na língua delas. Senão, elas não vão entender. Ah, ah, pode... Pá. Pô, pode o quê? Puta, que aparelha fala bem, cara. Você tá me entendendo agora? Aham. Ela tá entendendo? Sim. Ela, puta, você falou bem. Quando você fez estágio? Foi na Júpiter, Marte. Júpiter, Marte. É, Marte. E a faculdade? A Estácio. A Estácio. Tá por... Legal. Pô, você aprendeu bem lá. Joga a bomba, vai, Senny. Vambora. Fez curso online. Só encosta aqui, ó. Encosta aqui, isso. Eles não mutaram ninguém, hein? Que isso. Já foi melhor, hein? Não, já vazaram? É, vamos se acomodando. 3, 2, 1, olhos abertos? Não é ainda pra ir. Olha lá, ô, Nino. Olha aqui, ó. Aqui, ó, pequenininho aqui, ó. Aí... Pés pra frente, mão sobre as pernas. Isso, assim. Olhem pra mim. Eu sempre carrego uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, ela tem o seguinte. Quando ela explode, vocês voltam pra aquele estado tão gostoso da hipnose. Perfeito? Essa granada está aqui, ó, no meu bolso. E é essa que está aqui na minha mão. Vou tirar o pininho aqui, ó. Arremesso. Uma salva de palmas, pessoal. Uma salva de palmas. Uou!